E eu vejo os longos, longos céus acima de New Jersey, eu posso sentir toda essa terra rude se derramando, numa única e inacreditável vastidão, até a costa oeste. E as crianças devem estar chorando, na terra onde deixam as crianças chorar, e as estrelas vão aparecer. E você não sabe, você não sabe que Deus, Deus é a ursa maior? Eu quero uma salva de palmas para quem... Ah, muito bem. Pessoal, eu estou falando de On The Road, deixa eu mostrar aqui bem pertinho, do Jack Kiruaki. Esse livro aqui que inspirou um filme, dirigido pelo Walter Salles. No papel principal, né? E muitos outros artistas, entre eles, John Lennon, Bob Dylan e eu também, pessoal, Angélica Rizzi. E eu escrevi esse livro aqui, ó, O Poeta Mais Velho do Mundo, em homenagem ao Jack Kiruaki, ao Erin Ginsberg, que também era um poeta, né, escritor que fazia parte desse movimento, né, que começou pós-segunda guerra mundial e que se estendeu mais ou menos até a década de 60, Porque dizem os historiadores que os beats também inspiraram os... Quem eles inspiraram?